Sou Anélia Viveiros, sou coordenadora da Associação do Instituto de Candelária, a Associação IPS, que tem intervenção aqui nessa zona sudoeste do Conselho de Ponta de Algada. Temos valências de centros de convívio de idosos nos Mosteiros, Candelária e sete cidades. Também temos valências de CATL, com crianças na Candelária e nas sete cidades. Isso é coordenadora da instituição. A praz-me que tenham-se lembrado aqui do Centro de Convívio de Idosos das Sete Cidades para desenvolver essa atividade sobre a cidadania europeia. Sendo o ano europeu do cidadão europeu, é com muito gosto que nós tivemos de receber essa atividade aqui, porque é sempre bom os nossos estudantes, os nossos idosos, terem acesso a esse tipo de informação e saberem que realmente, para além de serem cidadãos aqui da nossa região e de serem cidadãos portugueses, também são cidadãos europeus e alguns dos direitos que lhes assistem e que se deslocaram por outros países da União Europeia. E também um dever importante, direito e dever, que é de votar as eleições para o Parlamento Europeu, que normalmente são eleições que normalmente não são um bocadinho esquecidas pelos nossos cidadãos, a pessoa ali esquece que vive na Europa, portanto não faz muito parte do nosso cotidiano e acho que é importante isto mesmo para as pessoas saberem que realmente têm essa cidadania, que é importante, têm esses direitos e que podem exercer, que lhes podem exercer que nós estamos um bocadinho distanciados do que é a Europa, aliás, estamos um bocadinho distanciados até porque é a política mesmo a nível nacional, mas aquilo que é europeu ainda estamos mais distanciados. Portanto, é sempre bom essas atividades para nos lembrar que realmente somos cidadãos europeus. E aí